Olá pessoal, aqui quem fala é Lini Silvia. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre os chakras, já que a cada 15 dias a gente faz os alinhamentos, aqui através do canal, com as duas mesas que eu trabalho atualmente, que é a mesa radiônica dos tronos e a mesa multidimensional arcturiana. Então, eu quero que vocês entendam a importância de a gente manter esses chakras alinhados e energizados. Então, eu fiz uns slides bem básicos, só para que vocês possam entender a importância, para que vocês se programem, para que vocês possam fazer esses alinhamentos que eu me proponho a cada 15 dias estar fazendo gratuitamente aqui através do canal. Então, assim, a gente tem diversos chakras por todo o nosso corpo, tá? Só que a gente vê muito na literatura sete chakras, 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 né? Geralmente, a gente pronuncia no chá. Esses sete são os sete principais. Eles estão localizados ali no centro do nosso corpo. Quando a gente faz o alinhamento através das mesas, a gente trabalha principalmente com esses sete. E eu coloquei essa figura que eu peguei ali no Google, para que vocês possam entender o que cada um desses chakras representa, né? Então, eles são órteses de energia, né? Eu acho que eu coloquei algumas figuras posteriormente para mostrar para vocês. Que eles vão captando a energia do prana, essa energia vital, e vão compactando essa energia nesses centros, distribuindo essa energia, né? Para os órgãos, para que eles possam, para que esses órgãos possam, por exemplo, sistema nervoso, nosso sistema hormonal, liberar esses hormônios. E a gente sentir isso através do nosso equilíbrio, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, tudo isso influencia esse canal, né? O canal energizado, ele traz esses hormônios, ele traz esses pensamentos, esses sentimentos bons. Mas assim, os pensamentos negativos que a gente tem diariamente, as emoções negativas que a gente tem, também influenciam esses chakras, tá? Então, vamos começar lá do de baixo, que é o chakra básico, ali, sobrevivência. Ele é o chakra da nossa conexão com a Terra. É o chakra que está ali embaixo, na ponta mesmo, ali, entre o nosso ânus e os nossos órgãos genitais. Ele é um chakra que fala muito da prosperidade, do nosso material, do nosso pé no chão, da nossa confiança em nós mesmos. O segundo chakra, o umbilical ou sexual, ele está ligado aos prazeres, está ligado à criatividade, né? Ao gerar, criar. As mulheres têm ali os órgãos reprodutores, que são órgãos da criação. Então, é um chakra que está muito ligado aos nossos prazeres, às nossas alegrias. Aí, a gente vem ali para o terceiro, que é o plexo solar. Geralmente, ele está ali na localização do nosso estômago. Ele tem a ver com as nossas atividades. É um chakra que também está ligado às energias ao redor. Por exemplo, quando você vai em um local muito cheio, geralmente, você recebe aquela pontada no estômago. Quando a gente está nervoso, pega bem esse chakra. A energia das pessoas, os terapeutas, os maçoterapeutas, quando atendem, geralmente, a gente troca as nossas energias através desse chakra. Ah, eu esqueci de falar, ali está representando também as cores. Chakra básico com vermelho, chakra sexual umbilical com laranja e o plexo solar com amarelo. Aí, a gente vem para o cardíaco, que é o nosso chakra do coração, que está ligado aos nossos relacionamentos, ao amor incondicional, às nossas emoções. A cor dele é verde e ele também aceita o rosa. Então, essas duas cores, mas nas classificações, geralmente, eles colocam como verde. Mas a gente pode tratar, mais ou menos, o físico verde, a parte emocional rosa. Aí, a gente vem para a expressão no nosso chakra laríngeo, que ele trabalha a nossa auto, a nossa auto-expressão, a nossa comunicação. Quando a gente se comunica com o nosso coração, com a nossa verdade, através da nossa intuição, ele está em equilíbrio. Às vezes, a gente tem uma dor de garganta, por exemplo, é porque a gente guardou alguma coisa que a gente não falou, ou a gente falou algo que não condiz com a nossa verdade. Então, esse é o chakra da nossa expressão. Aí, a gente tem o sexto, com o azul índigo, que é o entendimento. É o chakra do terceiro olho, é o chakra que fala muito das nossas intuições, aquela voz interior, que nos coloca no caminho correto. Está muito linkado também ao nosso coração. E o último chakra desses sete principais é o coronário, que é o da consciência, a nossa conexão espiritual. Esse chakra aqui está no topo da nossa cabeça. É a nossa conexão com o Criador, com o Deus, com o Divino. Então, esses são os sete chakras que a gente trabalha ali no alinhamento, através das mesas radiônicas. Tem como alinhar eles de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, usar mais as cores, colocar uma cor usando a cromoterapia, no chakra ou no ambiente, alimentos. A gente tem diversas formas. Mas o que eu proponho para vocês, aqui através do canal, é alinhar através da radiestesia, da mesa radiônica. Ali. Ali, essa figura eu coloquei para vocês entenderem o vórtice. Então, chakra, ele significa roda. Esse vórtice de energia é assim que eles trabalham, quando eles estão totalmente alinhados, inutilizados e em equilíbrio. Quando tem muita energia, ele vai rodar muito rápido, o que não é bom, que vai trazer desequilíbrio. Tudo que é em excesso é em desequilíbrio. O menos é energia também. Se você pensar, ele vai trabalhar bem lentamente. Então, o certo, ele está ali no equilíbrio. Então, ele está representando também os sete. Aqui eu coloquei uma descriçãozinha de todos esses sete chakras. A localização, acabei já falando. As cores também. Aqui, eles dão uma variação também para o chakra básico, com preto. E o chakra coronário, com o branco, o dourado, além do violeta. Ali do lado eu coloquei os elementos. Então, o chakra básico trabalha a terra. Ele representa a conexão do ser humano com o planeta Terra, com o mundo material e físico. Está relacionado com a sobrevivência. Então, o chakra umbilical, ele tem o elemento água. Na sua representação, chakra da reprodução, como eu citei para vocês, né? Relacionado à sexualidade, curiosidade, ao prazer material. Na boca do estômago, tem o plexo solar, com o elemento fogo. Representa a personalidade do ser humano. Está relacionado com as qualidades da mente, da vitalidade, do saber, do aprender, do comunicar, né? Ali a nossa comunicação com as pessoas e com a energia dos ambientes. Chakra cardíaco, nosso coração. Elemento ar. Representa o amor incondicional. É o elo de ligação de energia dos chakras inferiores e superiores. Ele está ali no meio, né? Chakra onde passa toda a nossa energia. Chakra da garganta, laríngeo. Representa o elemento éter. Representa a nossa comunicação, criatividade, som, vibração, né? Cordas vocais. A capacidade de receber, assimilar. Relaciona-se com o paladar, audição e olfato. Chakra. Terceiro olho, né? Representa também o elemento éter. Chakra dos sentidos. Relaciona-se com a intuição, como eu falei, a vidência. A audiência no campo da paranormalidade, né? Por isso que eles falam, nossa, tu que terceiro olho aberto, né? E o último ali do sete, que é o coronário. Ele não tem nenhum elemento, né? Mas ele é o chakra do conhecimento, da consciência, da visão do universo. É o chakra complexo que permite a ligação do ser às energias superiores. Então só um bem básico aqui pra vocês entenderem. Quando eu faço alinhamento através da mesa multidimensional arquituriana, eu cito dois novos chakras. Ali a gente tem alguns outros. Então eu cito o chakra causal e o chakra estrela da Terra. Só pra vocês entenderem também o porquê, como... Então a gente cita mais esses dois. Estão vendo que eles estão ali não localizados ali no nosso corpo. Por isso que eles não são tão conhecidos. A gente tem outros também no Portal das Estrelas, Estrelas da Alma. Aqui eu coloquei uma representação pra fazer uma divulgação também da minha empresa, Piatra Natural. A gente tem os organites, pra quem não conhece. São essas peças de resina metal cristais. E a gente faz esse kit com as cores e pedras dos chakras pra fazer esse alinhamento. Então é uma das formas que vocês podem estar fazendo também pra alinhar. Quando vocês fazem uma meditação ou o terapeuta trata o seu cliente, vocês podem estar posicionando esse kit, essas pedras correlacionadas ali com os chakras. A gente pode ver também, por exemplo, na mesa radiônica dos tronos que a gente utiliza os cristais dos chakras. Quando a gente faz o atendimento... Não, desculpem pelo barulho na ambulância. Quando a gente faz o atendimento, por exemplo, às vezes eu preciso no chakra cardíaco, não no verde, eu preciso trabalhar o violeta, eu preciso trabalhar a metista. Isso quer dizer que eu preciso transmutar alguma emoção. Então pode ocorrer, a gente pode utilizar o padrão, mas a gente pode ver através do pêndulo, pra quem tem esse conhecimento da radiestesia, qual a cor ou qual o organite ideal pra alinhar aquele chakra. Porque às vezes a gente precisa da energia de uma outra pedra pra estar alinhando ele. Geralmente, nos alinhamentos que eu faço aqui, através do canal, eu utilizo o quartzo, ou a selenita, são pedras que elas trabalham todos os chakras, trazem o equilíbrio. Por exemplo, os arcturianos, eles trabalham muito bem com o quartzo, então geralmente eu trabalho com o quartzo pra alinhar. O quartzo, ele expande a energia, é um cristal de muita cura, então ele é excelente pra estar alinhando os chakras também. Aqui eu coloquei pra vocês um pouquinho desses chakras que eu tirei ali, coloquei a fonte de cristais naturais de um blog. Então, o chakra estrela da terra, ele cria uma ligação mais íntima com a nossa mãe terra, assim, tanto podemos desenvolver o maior respeito por toda a natureza, como desenvolver as sintonias com os seres que nela habitam. Também pode ser designado como chakra do campo áurico. Situa-se mais ou menos a distância de um palmo à frente dos pés, construindo a ponte que liga a energia do espírito com as raízes energéticas do planeta. É o centro energético responsável pelo nosso ancoramento, que basicamente significa estar presente no nosso corpo e pelo nosso equilíbrio. Então, para trabalhar esse chakra com o cristal, coloque na posição deitada a 15 centímetros afastados dos pés. Vocês podem trabalhar com os cristais, com os organites e a mesa multidimensional que turiana, ela trabalha esse chakra. Então, nossa conexão mais íntima com a natureza, com a mãe Gaia. E o outro chakra que eu cito também é o causal, considerado como décimo chakra. Então, quando a gente desperta esse chakra causal, digamos que a dualidade, causa e efeito será anulada pela ligação do nosso eu superior, que está acima das regras desse mundo, que estando nesse mundo sabe que deve trabalhar para as causas da humanidade e não para as causas de um ego. Então, eu superior, ego, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente medita, a gente se conecta com o nosso eu superior. Quando a gente lida com as nossas emoções negativas, nossos pensamentos, a gente lida com o ego, que é aquela criança mimada. Então, geralmente a gente tem que distanciar desse ego o mais rápido possível. Eu sei que isso demora, mas é um processo. Quando vem uma emoção negativa, a gente não identificar e a gente saber que aquilo é um processo do ego. E aí a emoção vai embora. Então, esse chakra, ele situa-se a 15 centímetros acima do chakra coordenador, portanto, fica cerca de 30 centímetros acima da nossa cabeça. Faz a ligação com o plano causal, plano mental superior, onde não existe mais causa e efeito, então não existe a dualidade, que pode ser considerado como morada no nosso verdadeiro ser. A gente limpa ali de todas as ilusões que a gente tem aqui nessa dimensão. Então, para trabalhar esse chakra, coloque um cristal correspondente a 30 centímetros afastados da cabeça na posição deitada. Então, você consegue trabalhar também da mesma forma, mas a gente atua através da mesa multidimensional que duriana. Então, é isso, pessoal. Foi bem rapidinho, bem básico o vídeo. Espero que vocês tenham entendido a importância de estar trabalhando isso tudo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui eu coloquei nessa foto, na verdade, não fui eu que fiz, mas você tem as qualidades positivas de cada chakra, mas quando a gente está com desalinhamento neles, a gente tem o oposto disso. aí vem as patologias, pode ser na parte física, por exemplo, como eu citei, o chakra da garganta, quando eu guardei alguma coisa para mim, quando eu não falei a minha verdade, eu tenho inflamação na garganta. E assim, a gente vai tendo alguns problemas também situados no físico, que a gente sabe que quando o problema chega no físico, é o corpo nos mostrando que algo está errado, mas essa doença física ela vem ali dos nossos outros corpos, ela vem através dos nossos pensamentos, do nosso campo mental, do nosso campo emocional, então vai vindo até chegar no físico, chegando no físico ela mostra que tem alguma coisa errada. Então a gente pode ver isso também através da psicossomática, identificar os sintomas para ver o que está errado. Então, por exemplo, se eu estou aqui com problema de garganta ou com problema de não estou me expressando na minha verdadeira essência, esse chakra ele não está legal, então a gente tem que trabalhar ele especificamente. E a gente consegue detectar isso através dos outros chakras também, principalmente quando esse sintoma chega no físico. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida escrevam aqui embaixo nos comentários que eu estarei tirando com o maior prazer. Curta o vídeo caso vocês tenham gostado. E é isso, eu vou começar a fazer mais vídeos a respeito com mais informações. Isso já era uma proposta antiga, mas que eu ainda não tinha desenvolvido. Mas eu vou fazer nós pouquinhos, eu não vou colocar dia e horário aqui para que vocês possam assistir, mas coloquem ali a ativação para que vocês possam receber quando vier um novo vídeo no canal. Compartilhem com seus amigos caso vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, pessoal. Agradeço de coração pela audiência, pela confiança e espero que essas informações elas ajudem vocês a se fortalecerem e estarem ali comigo a cada 15 dias fazendo o alinhamento dos chakras. Tá certo? Então, desejo tudo de bom para vocês, muita gratidão a todos e até mais. e até mais. Obrigado.